Mais um ranking preparado de full power aqui na Hardguard, fala Cadu, beleza? Beleza. Você que é dono desse Corsinha? Exatamente. Fala aí cara, o que tem nele? O Corsinha é aparentemente bem original, a característica dele, ando com as rodas Montana 15. O motor dele é um motor de 1.8, 16 válvulas, turbo nitro, forjado com o cabeçote da Meriva 16 válvulas. Não é preparado o cabeçote, é um cabeçote original, tem o intercooler, câmbio F18 com as engrenagens do 23, que é bem longa. Eu também participei já de arrancada tudo, o melhor tempo que eu fiz foi 8,6 no 200 metros. Legal, quanto tá de pressão aí? Sem booster, 1,3 kg, com booster 2 kg e mais um nitro. Legal, e quanto você acha que vai vir aí? Uns 400. 400? 400, bem. Beleza, vamos passar lá. Eca do C. Cumpriu o prometido, 399 cv e quase 55 kg de torque, você tá aqui em quarto lugar, mas as velas quase que não ajudaram, né? Então, tivemos que trocar, tivemos contratempo com as velas, né? E a embreagem também tá patinando, isso aí deu uma caída legal na potência dele. Mas você tá triste aqui em quarto lugar, pô. É, tá bom, tá bom, e pra quem ficou até agora, vai ver agora o VDO, quinta marcha, quase 300 km por hora, mais de 300, você lembra? E aí 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 E aí